hoje 5 de fevereiro de 2023 descida do mestre álvaro olhe que nós encontramos bem aqui na trilha na verdade foi um casal que veio conosco eles avistaram gritaram pelo jardineiro eu vim aqui brincar um pouquinho e também passar um pouco dos meus conhecimentos para aqueles que estão aqui em volta essa é chamada cobra verde cobra cipó tem vários nomes populares mas o nome dela real é philodrius alfessi mas não se engane com esse bicho muitos dizem não tem veneno não tem toxina mas não é bem assim não porque ela tem sim uma toxina e pode ser bem chatinha e pode oferecer perigo ao ser humano sim tanto que nós temos um óbito né acontecido em 1993 uma criança de 10 anos veio a falecer com a mordida deste animal mas este animal presta atenção este animal ele não representa perigo solto a tendência dele é sempre fugir ele jamais vai te atacar jamais a única maneira de você sofrer um acidente com esse bicho é se você ficar manipulando manuseando pegando no bicho e não há o por que fazer isso ok então se você não mexer com ele ele não oferece risco algum se você passar perto dele a primeira atitude dele é fugir sempre fugir sempre fugir e nunca atacar agora se você for mordido por esse animal meu amigo procure um hospital senão você vai ter sérios problemas como por exemplo a inchaço manchas escuras e por aí vai porque o sintoma de envenenamento desse animal é muito parecido como da jararaca entendeu a situação mas nem por isso tem que matar como eu disse esse animal jamais vai atacar ele é muito medroso muito mesmo e a questão de poucos acidentes com esse animal primeiramente porque ele foge né e segundo porque os dentes inoculadores da toxina fica na parte posterior da boca que dificulta a um acidente a outra maneira de eu me acidentar com esse animal seria se eu deixasse me morder o que eu não vou fazer ou então colocar o dedo lá na boca do bicho né o que eu também não vou fazer é isso aí vamos preservar os bichos esses animais são muito importantes para a continuação da diversidade de espécies um animal lindo que não faz mal a ninguém fechou